Olá, eu sou a Toroplânia Salles e hoje a gente vai fazer mais um vídeo daqueles de entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é uma paciente super querida, alta astral, que eu adoro, a Paloma Duarte! Oi! Então vamos lá, Paloma, pra você dividir com a gente suas diquinhas de beleza. Eita! Primeira coisa, você tem algum ritual de beleza? Só o que você me passou, gente. Eu acordo, lavo a face com um produto especial pro meu tipo de pele. Aí você vem aqui, faz uma consulta com ela, que ela é maravilhosa, ela vai dizer qual é o tipo da sua pele, qual é o seu sabãozinho especial. Aí vou lá pro protetor solar. Gente, pelo amor de Deus, protetor solar, leva isso a sério, né? Muito louco, tem gente que não leva isso a sério ainda. Protetor solar, passa o dia, não sei o que, a noite lava, fuça toda de novo. Aí, meu amor, eu tô com 40, né? Combinar? Não, gente, olha isso, nem parece, né? Genética incrível. Genética incrível. Aí já tem antirruga, já tem uma coisa de colágeno que ela me passa, quer dizer, ela tá perguntando qual é o meu ritual, pra você ficar curiosa, vem aqui descobrir qual é o meu ritual. Claro que ela não vai contar você no canal, você vai ter que vir no consultório. Não, gente, mas ela é incrível, né? Pensa, nem parece em 20 e pouco, né? É, não. Adoro. Mas a genética realmente ali é bacana, isso é... Muito obrigada. Obrigada, mãe. E fala assim pra gente, por conta, assim, de algum personagem, você já teve que fazer, assim, alguma loucura? Na pele mesmo não, mas de cabelo muitas. Gente, cabelo, vou falar uma coisa pra vocês na vida, isso é sério. Porque esse consultório é uma Disneyland, agora é sério. Você tem um departamento pra tudo aqui. Então, assim, você vem aqui, você trata da sua pele, você já faz uma coisa no corpo, já tira uma gordurinha do braço, depois já vai pra área de cabelo, porque cabelo, eu acho que o que eu mais gasto dinheiro em termos de cuidado estético é cabelo. Porque, primeiro, né? Eu sou atriz, então mandou pintar, tem que pintar, não tem assunto. E depois eu gosto. Eu acho que, aliás, o tempo mais longo que eu já fiquei com a mesma cor de cabelo foi estando no ar, porque fora do ar eu mudo a cada vez. Não só pelo personagem, mas também pra mudar o visor. Eu tenho um tédio de cabelo, eu tenho um tédio. Então eu mudo a cor, é longo, é comprido, tira mega e põe... Aí precisa cuidar, gente. Cabelo é uma coisa séria, que a gente não dá muita bola, que a gente acha que... E, ó, seríssimo, seríssimo. E é importante mesmo. Hoje em dia, sim, tem muita gente fazendo muita química, né? E a gente vai na praia e toma sol e faz química e alisa e fica clareando e tal. E isso acaba com os fios, né? Não, eu agora eu tô nesse tom de blonde e chapa. Você acha? O cabelo da pessoa... E eu gosto de lavar todo dia. Você acha que a pessoa não tem um kit, tratamento, entendeu? Você tem. É, não, é importante cuidar. Tem que cuidar mesmo e pra reestruturar o fio, né? Pra hidratar, pra, enfim, pra aquele fio que não aparece bacana. É de térmico, tudo. Isso. É super, super importante. E me diz uma coisa, tem algum tratamento, assim, que você já tenha feito, que você tenha amado? Algum tratamento estético específico? Preenchimento com o ácido. Com a celulônica. Amor, incrível. Olha, olheira, gente. Né? Vou falar, desculpa, tá? Pessoa que é feliz com a pele. Olheira. Eu não levava a sério. Eu achava que era, tipo, propaganda enganosa. Ai, esse negócio de preenchimento com aço. Eu tinha preconceito. E aí eu vim fazer. A diferença... Eu fiquei tão passada no dia que a gente fez, né? É. Que eu ficava mandando foto pras minhas filhas. Olha a diferença. Olha isso, é absurdo. Olha como muda. Cara, a sensação que você tem, assim, você preenche a tua olheira e parece que você ganha 10 anos. Sem sacanagem, né? É, o resultado foi incrível mesmo. Pode falar a sacanagem do teu canal? Pode, pode. Que bom. Então, sem sacanagem, gente. Fica maravilhoso. Dura 2 anos. E não é Botox. É, não é. É muito bom. É muito bom. É muito legal. Eu adoro isso. Que o efeito já é na hora. E pra quem tem aquela olheira funda, realmente faz toda a diferença, né? Tipo, parece a pessoa... Eu tava roxa. Eu tava, tipo, caveirinha. E é aquela coisa, tipo, todo mundo que tem, né? Tá sempre com a aparência de cansado, né? Todo mundo fala, ah, você tá cansado, tá cansado. E as pessoas não estão cansadas. E eu ouvi isso direto. Às vezes eu acordava feliz da vida, porque eu tô com o neném pequeno, pra quem não sabe. Acordava feliz da vida, achando que eu tinha dormido bem pra caramba. Alguém passava pra mim e disse assim, nossa, você tá com uma cara de cansada, né? E eu pensava, nossa, eu já dormi. Que legal. Era olheira. É bem isso mesmo, né? Que bom que agora você não tem mais cara de cansada. E você já teve, assim, algum... Você tem uma dica caseira, assim, alguma coisa que você tenha feito em casa, com produtos caseiros, pra te deixar com a pele ou o cabelo mais bonito que você tenha gostado? Não. Deu tudo errado. É, porque às vezes tem essa coisa de ficar testando e isso. Não, eu sou a favor da medicina e da pesquisa. Eu acho que, né? É, gente. Tem tanto contra a era de hoje, né? A gente perde contato com muitas coisas, mas a compensação a gente ganhou tanto, né? Tantos avanços. Eu... Eu gosto de você. É linda. E eu de você, gente. Você estuda pra mim e olha pra você. Não, vocês... Não sei se tá dando pra perceber, mas assim, cara, toda vez que a Valona vem aqui, a gente se diverte. A gente ri muito. É sério. Ela é tão autostral, assim, é tão gostoso, que vira uma diversão, assim, a consulta. Eu adoro. Eu sou muito fã. Vem pra cá, gente. Ela me marca aqui, se não sabia, a gente passa a tarde inteira fazendo bagunça no consultório dela. Vem pra cá. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa. Em relação ao corpo, que você tem esse corpo lindo. Todo mundo pergunta. Eu já vi vários pacientes, inclusive, daqui da clínica perguntando. Falaram, ai, nossa, o corpo dela e tal. Eu odeio ginástica, tá? Ai, jura? Eu odeio. Eu adoro dança, mas eu odeio ginástica. Ah, então você faz com frequência? Como é que é a sua rotina, assim? Não. Dança eu gosto. Eu faço há muito tempo, há muitos anos. Eu gosto muito. Mas eu também faço uma coisa muito saudável, chamada cirurgia plástica. Incrível. Depois do terceiro filho, precisa a minha cirurgia. A Polônia, agora, aqui na clínica, está abrindo o seu tabela. Cirurgia plástica, que é o lado da outra verda. É, não, gente. Às vezes, realmente, assim, tem vários momentos que não são cirúrgicos e tal. Mas, às vezes, precisa ser cirurgia mesmo. A gente sabe disso, né? E, às vezes, é difícil para a pessoa, né? Tipo, decidir se faz ou se não faz. Por isso que é bom sempre procurar um bom profissional, né? Não, eu, depois do terceiro filho, eu, né, chiquei a barriguinha, diminuí o peitinho. Levantei, botei tudo no lugar e saí para a vida. E está linda, gente. Ela está linda, 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 linda. É maravilhosa. E, por último, eu queria saber de você. Assim, se você estivesse numa ilha deserta, tá? E pudesse escolher só um produto para ter nessa ilha. O que você escolher? Que produto de beleza? O que é para você essencial? O protetor solar. Ai, que lindo. Chega, seu. Com essa péssima maravilhosa. O protetor. O protetor. É, não, mas é importante. Muita dor do protetor. É engraçado. O protetor solar é uma coisa assim que quase todo mundo, quando a gente faz essa pergunta, responde protetor, né? E, realmente, gente, é importante. Porque, assim, o sol, não só a questão do câncer, que é, assim, super séria, né? Que já valeria a pena só por isso usar o protetor, mas envelhece demais, né? Nossa, e eu adoro sol. Eu falo assim, mas você tem que pensar assim, eu sou ratinha de praia. Mesmo com essa cor branquela, eu sou, gente. Eu vou à praia, eu pego o sol. Eu adoro. Mas eu sou toda trabalhada no 70. É, não está certo. Do bloqueador. Do FPS, é. Tem que ser para proteger, né? E tem aquela coisa também que é importante reaplicar, passar direitinho, tudo isso, né? Isso que a gente usa em duas horas, né? É, é. Ai, que linda. Senti orgulho, não ganhei a... Que maravilhosa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.